Obrigada, Guto. As doenças respiratórias aumentam bastante nesta época do ano. A preocupação com as crianças deve ser redobrada. Segundo os pediatras, a pneumonia é uma das doenças que mais levam os pequenos a internações. Quando procurar atendimento médico, você sabe? Veja na reportagem de Neste Castro. Essa época do ano é uma época que vocês mais ficam mais preocupados por causa das doenças respiratórias? Ah, sim, com certeza. O inverno é sempre uma preocupação para a gente. Os meninos sempre ficam gripados, né? O problema é o vírus, né? A gente fica preocupado. A criança está sem agasalho, está com o pé no chão, mas na verdade o vírus está nos lugares. Tem muito vírus que circula nessa época do ano e muitas crianças que internam, né? Por complicação, o ar muito seco, o frio. O número de internações de crianças com doenças respiratórias reforça ainda mais a importância dos cuidados. No estado, neste ano de 2024, de janeiro a abril, foram mais de 11.400 crianças de 0 a 9 anos internadas com síndrome respiratória aguda grave. A pediatra Carolina Castelo explica sobre a pneumonia, grande preocupação dos pais. Sempre que a criança apresentar algum desconforto respiratório, uma tosse prolongada, um quadro de gripe que não está melhorando, febre há mais de 48 horas. Às vezes a criança também sente uma dor abdominal associada à tosse, perda do apetite. E faz um alerta quanto aos sintomas mais graves que podem indicar o momento de procurar um atendimento. Está com dificuldade de respirar, está com falta de ar, prostrou demais, começou vômito sem parar, tem que ir num pronto-socorro, num hospital. Se não, eu posso tentar com o pediatra em consultório controlar. Mas não é só a pneumonia que exige a atenção. Os bronquiolites, que são infecções virais. Temos também os quadros de influência, também acomete não só quadro alto, mas pode acometer pulmão. A gente tem pneumonias virais que também são preocupantes. Temos os quadros de asma, né? Então geralmente a criança já tem esse histórico de asma e nessa época piora. E como a prevenção é sempre a melhor opção, os pais e até a irmã estão gabaritando no que fazer. A gente faz lavagem nasal todos os dias no T4. Na pequenininha a gente só limpa com soro. A gente evita lugares fechados e está sempre higienizando as mãos deles. Quando a gente tem contato com alguma coisa diferente, alguma coisa que possa estar contaminada. A gente tem que melhorar a umidade do ar. Então agora é época seca, a umidade está baixa. Principalmente nesse horário, no final do dia, sempre manter a higiene nasal. Tem um grande mito, vai dar infecção de ouvido, não sei o que fazer, o volume. Mas a criança precisa lavar o nariz. Porque retirando essa secreção, esse muco, esse resíduo, isso vai impedir que vira uma sinusite, de virar até o quadro mais arrastado, de quadros gripais. Então a lavagem nasal deve ser feita sempre, de rotina.